E aí, depois você ficou um tempinho, pra você sair do Parangolé, foi uma decisão difícil? Como é que foi? Difícil e ao mesmo tempo fácil, sei lá. E foi do nada, velho. Sério? Foi do nada, não teve planejamento pra eu pensar em seguir carreira solo, não. Porque, cara, foi muito natural. Todos os programas de TV que eu ia me apresentar, eu ia só. Tá ligado? É uma banda Parangolé, mas só quem vai é Léo Silva. Era Léo Silva ainda? Era, Parangoléu eu fiquei alguns anos com Léo Silva. Depois que Marcelo veio, eu vou mudar Léo Silva, bota Léo Santana. Que foi quando Luan Santana apareceu. E aí, a gente ficou, ih, velho. Luan Santana, Léo Santana, será que não... Mas graças a Deus, ninguém atrapalhou ninguém. Muito pelo contrário. Me perdi, e aí foi... A decisão de sair do Parangolé... Sim. Foi muito natural, porque em todo lugar que eu ia, era só... Eu sozinho, programa de TV. Léo Santana. Aí, no máximo, ia duas bailarinas minhas. Como vocês, Parangoléu, entrava sozinho. Tipo, oxe, é o Parangoléu, menino aí? E entra no lugar aí, Léo Santana, Léo Santana. Começou de forma automática, locutores de shows. Daqui a pouquinho eu venho, aí, Léo Santana. E Parangoléu. Ah... E eu comecei a absorver isso, não comentava com ninguém. Comecei a absorver, comecei a... Entrevista era eu, 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 eu. Ah, eu, eu, não tinha linha de frente. Ah, e banda, alguns... Não tinha, era só eu, eu, eu. A cara tapa era eu, 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 eu. Aí, eu comecei a absorver essa ideia, ficar comigo mesmo. Aí, num belo dia, eu falei... Eu com medo, velho, não tinha comentário nem com minha mãe, com meus pais, minhas irmãs, com ninguém assim. Aí, eu fiz... Pô, preciso falar isso com alguém pra ver o que eles acham, né? Pô, e aí, foi frustrante também, velho. Falei com um cara que eu considerava como meu irmão, amigo, que eu não tive. Tava o tempo todo, era café da manhã, lanche, almoço, janta. Todo dia dado. No tempo, aquele fechamento mesmo, tá ligado? Sim. Treinar junto, tava parceiro. E aí, ele, eu perguntei, eu comentei assim, porra, fulano. Tô pensando em sair com a girassola, o que é que você acha, velho? Ele, você é doido, você vai se fuder. Desse jeito, mano. Não botou fé. Só que foi de uma forma assim tão... Não foi legal, né? Ele ainda deu indícios até, indícios que eu ia dizer, ele ainda deu referência de cantores que saíram solo e não deram certo, tá ligado? Tá. Você viu fulano aí? Se fuder, vai lá, rapaz, você é doido. Hoje a gente não é nem mais amigos, hein? Entendi. Porque podia ser diferente, né? Porque se é um amigo querendo melhorar, eu ia falar assim, bora. Mas cuidado, vai com calma. Foi o que aconteceu quando eu levei pra Marcelo Brito, meu sócio. Você quer mesmo? Vamos, mano, tô contigo, mas com calma, hein, mano. Vamos analisar, vamos fazer um bagulho direito. Vamos planejar. Falei, Marcelo, vem aí, velho. Tô pensando em sair com a girassola. Ele, pô, bacana, velho. Mas por que você tem esse desejo? Pô, acho que tá... Começou a querer te ouvir, né? Eu tô girando em torno de mim, velho, no Parangolé. Vendo você falando assim faz total sentido. Tá ligado? O que é que você acha, ele... Não, faz sentido o que você tá falando, mas vamos planejar. Vamos ficar com a banda Parangolé. Algum tempo, tipo Léo Santana, grande, e Parangolé. E o Parangolé aí sumindo aos poucos. Entendi. Aí fica dois anos rodando com a marca Léo Santana e Parangolé. Tá ligado? Foda. E aí depois quando eu ia falar, é Léo Santana, Léo Santana aí. Nem pareceu que você saiu. De forma natural. Tanto é que muitas pessoas hoje, mano, acham que eu sempre fui Léo Santana, tá ligado? Verdade. Você era de outra banda? Eu digo, é, velho. Fiquei sete anos na banda Parangolé. Fazendo muito sucesso. É, foi bem demais, mano. Foi sete anos abençoado, literalmente. Literalmente. Grandes eventos, festivais, de prêmios, de indicações. Imagino você fazendo... E pagodão, cara. Um gênero totalmente improvável, tá? E que você sempre acreditou. Sempre acreditei. Mas eu fico imaginando você já fazendo show, sei lá, famoso já na sua comunidade. A emoção, cara. Eu faço todo ano, tá ligado?